Eu ia começar a gravar Mais um meu cachorrinho Vem aqui Senta Ai ai, você sabe que você me machuca Vai, vai, senta lá Vai, peitinho Vai, peitinho Você pensa que é só gato Que se esfrega no sofá Sabe quem faz ele espirrar? Ele Mas eu não abro mão Esse é meu cachorrinho de Ele tem Seis anos E Ele é um vira latinha Como vocês podem ver Vira latinha, não vira latão, né meu filho? Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho dessa bunda E eu vou contar a história dele Pra vocês Uma amiga da época Colocou uma foto de um cachorrinho na internet Ai, era um cachorrinho pequenininho Capocinho assim E ai, ela falou assim Gente, esse cachorrinho Tava chovendo muito Ele entrou aqui no meu quintal Só que eu não tenho como ficar com ele Ele tá sujeando tudo Eu já tenho cachorro Não sei o que, não sei o que Ai, eu olhei assim Eu tava querendo um cachorro já Ai, eu olhei assim Gente, que bonitinho Que bonitinho pequenininho, né? Pequenininho, eu quero ele Ai, eu falei Mãe, tem uma menina Que ela tá precisando de um ar com cachorro A gente tava sem cachorro aqui E ai A minha mãe fez aquela cara de Não vou falar nada assim Beleza Ai eu fui procurar, né? Pegar o cachorro Ela morava lá em Carapicuíba E ela levou o cachorro pra mim em Osasco Ai eu fui com um amigo da época buscar Comprei uma daqueles Aquelas caixas de transporte Sempre fodida da vida Sem dinheiro Quase Não sei nem como é que eu consegui comprar Comprei lá no crédito Falei Meu Deus, eu gosto do carro Mas eu tenho que comprar Como é que eu vou levar esse cachorro? Ai eu comprei E ele era muito assustadinho Ai Fomos pra gente vir embora A gente não conseguia vir de metrô Porque o metrô não deixava andar Nem na caixa de transporte Primeiro a gente pegou Ele pagou A minha amiga na época pagou um táxi A gente foi até Uma certa estação De trem Que era ali em Santo Amaro Ai de lá Surrupiosamente Eu peguei E consegui colocar o cachorro pra dentro E ai ele começou a choramingar A gente vindo embora da estação Santo Amaro pra cá Ai ele começou Sai pro Tamaro, cala a boca Vamos expulsar a gente Vamos saber que você tá aqui Meu Foi uma luta Viu E eu achando que ele ia ficar pequeno Ai chegamos aqui Pedi carona pro Oribus Porque tava muito pesado O menino foi pro lado dele Que ele ia embora por aqui E eu vim pro meu lado Ai eu pedi carona pro Marlos Pra subir a avenida Só Ai o moço deixou Me trouxe até aqui Cheguei em casa Falei Mãe Olha Eu vou pôr a foto pra vocês verem Como é que ele era Corna muito bonitinha Minha mãe fez aquela cara Falei Mãe Mas ele vai ficar pequenininho Vai nada Vai ficar grande isso ai Ai o começo foi sofrido Foi sofrido Foi sofrido Foi sofrido porque O Jen deve ter acontecido Alguma coisa com ele Com pessoas Que ele tem medo de pessoas Então ele ficava choramingando Não podia deixar o cachorro Aqui de casa Ai ele ficava choramingando Choramingando na porta Ele ficava com dó E eu louco Falei Nossa Não vejo a hora desse cachorro crescer Porque A gente quer ver a fase Tem gente que adora filhotinho Eu gosto de filhotinho Mas eu gosto de adulto Também Eu gosto mais de um cachorro adulto Que é mais o erro E Ele era Ele era muito chorão Muito chorão Chorava 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 Nossa Por muito tempo Ele chorou demais Aí Passou um tempo Ele começou A ficar mais tranquilo Mas ele era bem de boa Aí a cachorra da minha irmã Levou ele pra uma má índole Então ele começou A ficar agressivo Agressivo Aí depois parou Aí a gente levava ele na rua de boa Deixava ele solto Porque eu sou essa dona assim Solta o cachorro na rua Fica de olho Porque ele sempre teve medo Ele não gostava de ficar longe de mim Então eu soltava ele na rua Caminhava com ele Ele andando E aí a gente entrava Aí Veio a cachorra de novo Começou a jogar ele pro lado ruim de novo Aí ele começou a querer atacar as pessoas Só que ele não morde Ele só late muito Late Tipo Porque ele é grande E as pessoas tem medo do tamanho dele E aí eu comecei a levar ele na coleira Pra passear Porque Já Uma senhora uma vez Pegou o pau Querendo ameaçar ele Eu falei A senhora vai bater meu cachorro É que ele tá querendo Ele não tá querendo te morder Ele tá aqui E a senhora tá do outro lado da rua E ele tá latindo A senhora se atreva a pegar esse pau aí Pra atacar meu cachorro Aí lá vem a vizinha Olha lá vem minha mãe Eu falei Mãe Não se faz isso Não se ameaça o cachorinho Não se ameaça o cachorinho Eu não sei porque Ele faz de tudo Pra não dormir Porque ele quer saber tudo que tá acontecendo Até a hora dele dormir Aí ele esquece dele Só que durante o dia Mesmo ele sendo cansado Ele aguenta firme Porque ele quer saber tudo que tá Ai Eu tô cansado esse cachorro Aí O Jim Ele continua sendo muito chorão Muito chorão Só que assim É difícil Eu não consigo adestrar esse cachorro Já tentei O máximo que eu consigo O máximo que eu consigo fazer com ele É pra ele sentar Só Ainda tenho que levar ele na coleira Porque ele quer Engraçado que tem pessoas Que ele não tá nem aí Tem pessoas que não chegam nem perto Ele já começa a latir Aí tem que segurar Mas gente Amor Cachorinho Ei Cachorinho Olha É um amor gente Ele não aguentou de vir Porque eu fiquei muito quieta Aí ele ficou quieto também Mas esse é meu cachorinho gente Ele não tem nada demais não Coisa linda É um vira lata Como vocês podem ver Qualquer barulho ele fica atento Ele quer saber que tá se passando E o que eu mais odeio É quando as pessoas perguntam Que raça que ele é Meu Não preciso de raça De cachorro pra ter um cachorro Só preciso amar E eu me apaixonei por esse cachorro vira lata Sempre tive vira lata Nunca tive cachorro de raça E pretendo continuar assim Porque infelizmente Nem todo mundo tem a mente aberta Como a minha De que cachorro Qualquer cachorro É vida Mesmo não tendo raça Eles precisam de amor Esse cachorro Eu tava Tava pra almoçar Já é a segunda vez que ele fazia Aí ele senta na minha frente assim Aí ele faz Aí ele olha Tipo O que que foi isso Aí de novo Aí eu Porra meu Você tá de brincadeira Eu tô comendo Você faz um negócio desse comigo Porra meu O melhor cachorro do mundo Todo dono acha que seu cachorro é o melhor cachorro do mundo O meu cachorro é o melhor cachorro do mundo Né Tim? E o nome dele O nome dele eu coloquei graças ao Marco Pra variar Porque quando eu decidi adotar ele Era no dia que o álbum Dangerous tava fazendo aniversário Aí eu falei Meu Eu tenho que colocar o nome desse cachorro que eu saí Eu tenho que colocar o nome desse cachorro De alguma coisa do Marco Aí eu peguei o álbum Dangerous Testei Chamando Todas as músicas Vista né O Black White O Black Não Black não O White não Não gostei Viu? Foi ridículo Mas foi assim Aí eu Ô Jin 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 é curto Jin Tem a ver com barulho Ele é barulhento Jin tem a ver com geleia Também Depende do seu contexto Aí ficou Jin E é isso Se você tem um cachorrinho Um gatinho Sem raça Com raça O que quer que seja Você ama muito ele Você se identifica com a história Comigo Como ter um cachorro Um bagunceiro E tudo isso Se inscreve no meu canalzinho Dá o likezinho E você vai receber alertas De outros videozinhos que eu vou postar Porque é assim que funciona o YouTube Não é? Vídeos Visualizações Likes Deslikes O que é que seja Então é isso Beijo Até o próximo video Tchau 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 Tchau